A Paz do Senhor Jesus, amados, canal Hora Teológica, voltamos mais uma vez com aquela promessa que eu havia feito essa semana, a primeira parte de indicação, indicações de livros de Cristologia, fiz um exercício tremendo para trazer tudo para cá, irmãos, um bolo aqui, mas a gente vai fazer a sequência aqui, muito calor aqui dentro, é praticamente uma, a gente está montando aqui a minha biblioteca aqui aos pouquinhos, um local rapidamente improvisado, que a gente vai tentar ampliar isso aqui mais para frente, ok? E antes, amados, de já começar a degustação, vou pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, porque está tendo muita visualização, mas os espíritos não estão acompanhando, então vamos colaborar, fazer parte dessa família, irmãos, vamos fazer parte aqui, porque o canal só cresce, não é por causa de mim, é por causa de vocês, e eu só estou aqui para fazer isso por vocês, porque a gente tem o maior prazer e maior satisfação de fazer isso que eu estou fazendo, porque eu gosto de fazer, e eu sei que tem muita gente também que gosta de indicação, de sugestão, de leitura, literatura cristã, ok? Então assim, é um prazer enorme, sabe? Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que está acompanhando o canal aqui, e aqueles que ainda vão acompanhar também, então se inscreva no canal, dá aquele like, né? Dá aquela notificação, deixa vocês ver se está na posição certinha aqui, a notificação dos sininhos, né? E deixa na opção todos, irmãos, o YouTube sempre sinalizar a vocês quando tiver vídeo novo no canal, ok? E qualquer coisa também, nós estamos também no Instagram, tá? Quem for me acompanhar aqui para estar colocando sempre vídeo no canal, eu estou sinalizando também, até porque se o YouTube demorar e não receber notificação, a gente está lá no Instagram também mandando notificação para o pessoal ficar alerta no canal que está chegando vídeo novo, ok? Renato Underline H Teológica, ok? Fica ligado lá, irmão, vai ter sempre novidade pintando por lá, vamos começar sem delonga, tá? Não vou tomar o tempo dos irmãos, vamos ser rápido e breve, não vai ser resenha, né? Como eu falei, vai ser breve apanhado dos livros que estão aqui, só para indicação, se os irmãos gostarem, comenta no vídeo aí que se quiser eu posso pegar algum desses livros aqui e fazer uma resenha mais para frente, mais detalhada se os irmãos quiserem, ok? Vamos lá, para começar, a cruz. De Anselme Grum, tá? Da editora Paulus, esse aqui é um monge beneditino, interessante, irmão, da leitura aqui, muito interessante, ele vai falar todo o significado da cruz em toda a história, tanto no cristianismo, como nós vemos a cruz, o que significa para o cristianismo e para as outras religiões e até para as seitas também, ok? Muito bom esse livro, fininho, fácil leitura, rápido. Esse aqui não é novidade para ninguém, já tem resenha no canal dele também, resenha não, breve apresentação daquele livro, aqueles três livros de cristologia que eu acusentei, esse foi o penúltimo vídeo, foi antes do unboxing, isso mesmo, aqui ó, John Stott, A Cruz de Cristo, editora Vida, sem comentários, falando tudo sobre cristologia, sobre crucificação, sobre a ceia, sobre os ensinamentos de Cristo, ótima indicação, irmão, esse aqui é praticamente dos livros que você não pode deixar de ler na sua vida. Esse aqui, irmãos, Deus Crucificado, também faz parte daquele vídeo de três livros de cristologia junto com a cruz de Cristo, tá? Esse aqui do Jürgen Moltmann, da editora Academia Cristã, é um livro com uma linguagem um pouco densa, puxada, mas interessante, porque ele vai falar aqui não só da teologia da cruz, vai falar também sobre a natureza do Cristo que foi crucificado, o Deus, foi o Cristo homem ou o Cristo Deus, né? Fazendo aquela, como diz a dicotomia, se é realmente que Deus morreu na cruz na sua plenitude ou foi somente o homem, Deus que morreu. Então, assim, tem um debate bastante complexo, mas você não pode ler esse livro aqui para entender a visão do escritor. Também esse outro livro aqui, ó, tem resenha no canal, junto aqui de O Deus Crucificado e a cruz de Cristo, esse aqui do padre Lois Perroa, Subida ao Calvário, da Edições Calvário, tá? Como falei aqui, tem uma linguagem poética falando, narrando sobre as últimas doze horas, praticamente, não as últimas doze horas, ele vai mais na via da crucificação, entendeu, irmão? Ele vai mais narrando aqui os últimos momentos, Jesus na cruz, quando encontra com a mulher, que até hoje já chama de Verônica, né? Os discípulos, as pessoas apedrejando, cuspindo até a crucificação, até o Calvário. É um trabalho de capa belíssimo, irmãos, porque assim, essa Edições Calvário, ela sempre faz isso. Além da pintura, né, da capa, que é bonita, atrás também tem sempre uma ilustração, sempre tendo a ver com o tema do livro, ok? Outro livro também que tá ficando até um tanto raro de encontrar, esse aqui, muito bom. Para que Jesus morreu na cruz? Vai falar sobre o efeito substitutivo dele na cruz, a expiação, a sua obra, todo o significado de tudo que Cristo foi fazer na cruz. Então, é praticamente uma teologia cristocêntrica, quase que completa, né? Esse aqui é do Klaus Berger, da Edições Loyola, tá? Talvez não seja tão difícil encontrar, não. Assim, nas livrarias tá ficando um pouco raro, mas nos sites você encontra. Esse aqui também, eu já aproveito até para mandar um abraço também lá para o pastor Anderson Porto, do canal Point Teológico, né, que a gente tem acompanhado, ele também tá sinalizando também, vendo nosso canal aí, tá me apoiando. Ele também fez resenha desse livro aqui, e eu achei interessante. Cristo e o Tempo, do Oscar Kuhlman. Isso aqui é um livro de uma parceria da Fonte Editorial e da Livraria Famílias Cristã, tá? A questão da obra de Cristo, da obra da salvação, tanto como ela se aplica no tempo, porque a gente sabe muito bem que isso tudo já foi planejado, pré-organizado, pré-ordenado por Deus na eternidade. E como isso, como conciliar essa obra de Cristo na eternidade aplicada no nosso tempo? Então, o autor vai falar isso. Um livraço, irmão. Esse aqui também é um dos primeiros livros que eu li sobre Cristologia. Olha aqui, irmãos. O Evangelho segundo Jesus, do John MacArthur, tá? Editora Fiel. Aqui praticamente os ensinamentos de Jesus, e ele vai aqui traçar a forma que Jesus pregava, como era o sermão de Jesus, como Jesus atuava mediante a evangelização daquele povo judeu, já que Jesus veio primeiramente para eles. E, assim, desmistifica um pouquinho, irmãos, a questão de como Jesus é visto da forma que ele pregava. Ah, a forma branda, a forma serena. Nem sempre. Talvez até o tom de voz fosse sereno, mas a mensagem sempre era confrontadora. E isso fica muito evidente quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, os irmãos sabem muito bem, com o jovem rico. Até a mensagem um tanto dura, direta e dura, quando ele vai falar em João 3, sobre o novo nascimento com Nicodemus. Então, é sempre um evangelho, não como nós dizemos hoje, ah, um evangelho açucarado. Não. Ele pregava de forma branda, serena, mas sempre tentando extrair aquilo que a pessoa possa confrontar, que ela tem um erro nela que precisava se consertar. Então, os sermões, na sua integridade, na sua centralidade, você vai ver aqui como Jesus pregava realmente. Outro livro também interessante, esse aqui, irmãos, Lutero e a Teologia da Cruz. Esse aqui do Alistair Magrath, que ele é cristão, que é um filósofo cristão, protestante, está reformado, editor da Cultura Cristã. Ele vai falar mais sobre a questão histórica do significado da cruz, a partir de Lutero, como Lutero via isso quando ele rompeu com a Igreja Católica Romana. Então, ele não via, como era tido antigamente, a Teologia da Glória, o evangelho centrado no homem. Não. O evangelho centrado na cruz. O entendimento de Lutero a partir da cruz. E, certamente, não é o primeiro que a gente fala isso, até mesmo Agostinho também, quando a gente vai falar que o texto de Romanos, é que vai praticamente dar um banho, uma lavagem espiritual, transformando a vida de Lutero dali por diante. Esse livro aqui eu comecei a ler, não? Vem no boxe também, que livraço. A Paixão, do Giza Vermes, um historiador também, tá? Editora Record. E esse livro aqui é interessante porque ele vai narrar praticamente as últimas 12 horas, né? Fazendo um parágrafo aqui, o jovem inteiro, vou até citar o nome dele aqui, o Lucas já comentou comigo, uma abração por Lucas aí, que ele comentou perguntando se narra realmente, paralelamente, parecido com aquele filme A Paixão de Cristo. Sim, né? Mas ele tem um diferencial que ele vai mais além. O Giza Vermes, ele vai falar sobre as últimas 12 horas e cada evento das 12 horas ele vai fazer uma comparação dos livros sinópticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, o evento da Ceia, da Última Ceia, no dia de Sêmani, o que um autor, o que um Evangelho fala e o que o outro não fala. E às vezes, até para também tirar aquela lenda, né? Que as pessoas falam, ah, mas o Evangelho tem contradições, os Evangelhos falam uma coisa e outros não falam. Perfeito, até porque um complementa o outro. Ninguém está desmistificando o outro, está desmentindo o outro. Cada um fala das últimas 12 horas obras no seu ponto de vista. Então é isso que o Giza Vermes vai narrar no seu livro aqui. Excepcional. E as últimas 12 obras um pouquinho mais pesadas, irmãos. Essa aqui, da Editora Cultura Cristã, do pastor Herber Carlos de Campos. As Duas Naturezas do Redentor. Não precisa falar muita coisa, dispensa comentários. O pastor Herber Carlos de Campos, né? Vai fazer um trabalho aqui somente sobre as duas naturezas, né? A questão também de como foi tanto debatido isso. Se Jesus era mais Deus, se era mais homem, né? Se a humanidade de Cristo era praticamente, ela absorve toda a divindade. Ou é o inverso, como essas duas naturezas, elas conciliavam o tempo todo no Ministério de Cristo, no Ministério Terreno. Ó, capa dura, excelente obra também, irmãos. Não pode faltar. E um outro livraço também para finalizar esse vídeo. Olha o calhamaço, olha o tamanho do... Olha só, irmãos. Esse livro aqui é xodó de muita gente. Com certeza tem muita gente que gostaria de ter esse livro na estante. E eu passei um aperto para conseguir ele. Estava praticamente terminada a edição dele e teve uma nova reimpressão. Esse aqui, ó. A Ressurreição do Filho de Deus, do teólogo anglicano N.T. Wright, tá? A primeira edição era da Paulus com a Academia Cristã. Quem lembra, sabe do que eu tô falando. Agora essa nova edição vem só com selo da Paulus. Mais o conteúdo mesmo, tá? Ó, folhinha amarela. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Uma letra bastante agradável de acompanhar, tá? E aqui, o Ernest Wright, ele vai se preocupar praticamente em trazer um pouco de apologia, né? Rebatendo os críticos aí, ateus, em questão da ressurreição, se ela foi verídica, se ela foi uma lenda, um mito. Como é que a ressurreição, ela é vista nas outras culturas, na cultura grega, que praticamente não acreditava nisso, né? Eles eram bastante céticos em relação a isso. E como é visto no contexto judaico, né? O significado da ressurreição em várias religiões, ele vai fazer um comparativo até chegar no cristianismo. Então, irmãos, é excepcional. Pra quem estuda a obra de Cristo, no caso, a vida de Cristo, crucificação e ressurreição, esse livro aqui é indispensável pra sua pesquisa, entendeu? Olha aí a dica aí. Bom, então é isso. Terminamos esse primeiro vídeo de obras de Cristologia. Pra essa semana, nós estamos preparando a segunda parte, amém? Fiquem com a gente aí. E depende também de vocês ainda estar alavancando o canal. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Fala do canal mesmo. Fala no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Espalha, porque vai ter mais coisas aí, vindo por aí, novidades. E outra coisa, só alertando os irmãos. Além das notificações que o YouTube às vezes pode falhar, você vai ver, ah, irmãos, o YouTube não tá notificando e tudo. Então, o que eu tô fazendo? Nós criamos um Instagram, tá? Depois os irmãos podem ir lá, Renato, Underline, H Teológica, tudo junto, que lá eu estou postando praticamente as novidades que estão vindo, anunciando já no Instagram, coisas que estão vindo pro canal. Então, o pessoal já não vai ficar meio perdido, esperando só o YouTube. Então, eu vou já estar anunciando, como eu já fiz hoje, anunciando no Instagram. E o pessoal que tá ligado lá, seguindo, vai saber realmente que tem vídeo já preparado pro canal. Ok, irmãos? Então, é só isso. Se prepara pras novidades que estão vindo aí, irmãos. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.